Olha, a projeção é movimentar mais de 700 mil reais em negócios, isso porque Salvador recebe a partir desta quinta-feira a oitava edição do Bahia Vinho Show, evento visto como a maior feira de vinhos da Bahia, permanece até sábado, são mais de 400 rótulos em exposição, produzidos no velho e no novo mundo, a gente vai saber mais, vai mergulhar literalmente um pouquinho mais nesse assunto tão gostoso, não é? Assunto tentador, que é do vinho, conversando agora com o sommelier internacional e oficial do evento, ele que também é juiz internacional de vinho, Jaime de Oliveira, conosco aqui no Iça Bahia, é um prazer recebê-lo, tudo bom, Jaime, bom dia? Tudo bem, bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, nós estamos aqui juntos, obrigado a Tade FM, né? Por esse convite e essa oportunidade de falar do maior evento de vinhos da Bahia realmente. Pois é, a gente estava brincando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, você como sommelier internacional, juiz, bebe vinho todo dia, né? Todos os dias, todos os dias, é porque cada dia é a mesma coisa, é mesmo que lê um livro, né? Ou lê um capítulo de um livro, então todos os dias. E você bebe por ossos do ofício mesmo, obviamente. É. Claro, tem um prazer. Também tem um prazer, tem os momentos de vinhos especiais. Trabalho duro. É, e vinhos especiais, né? Que fogem daquele todos os dias, algo a mais algum dia, né? Com vinhos mais especiais, com os grandes clássicos, né? A gente não pode perder a oportunidade de beber os grandes clássicos. O seu papel nesse evento que começa hoje, o Bahia Vinho Show, edição 2023, é qual exatamente, Jaime? Na verdade, eu sou sommelier do evento e tudo que diz respeito a vinho dentro do evento, não com relação aos expositores, né? Mas o que diz relação a vinho é comigo que se trata. Por exemplo, falar alguma coisa, vinho do novo mundo, do velho mundo, né? Falar um pouco de vinho da América do Sul, por exemplo, que tem despontado aí o vinho do Brasil, que hoje realmente... Vinho da Bahia também? Ia chegar lá, tendo surpreendido. A Bahia hoje, nós estamos aí com, vamos dizer assim, com três fronteiras de vinhos. Hoje nós temos do Vale do São Francisco, nós temos a região da Chapada, que está crescendo muito. E são, vamos dizer assim, são coisas inusitadas, né? Por quê? Quem pensaria que no sertão da Bahia, no Nordeste, no lado de um pé de Mandacaru, fosse sair uma... E você falou, né? Me surpreendendo com o vinho da Bahia. O que o vinho da Bahia tem de especial? Olha, não esqueça que nós temos um período de sol muito longo, né? Então, um fotoperíodo muito longo e com isso nós temos, vamos dizer assim, quase 14 horas de período de sol. Com isso vai me dar um teor de açúcar muito alto nas ruas. Com isso eu vou ter um álcool, né? E vou ter esse vinho jovem, esse vinho frutado, né? Que nesses lugares quentes proporciona. No caso da Bahia, tem me surpreendido, eu visitei uma vinícola, não vou citar o nome, que me surpreendeu, ela está no nível de qualquer vinícola do mundo. Posso te falar isso que eu tive a oportunidade de visitar algumas. Mas isso em que região? A região você pode entregar? Chapada Diamantia. Na Chapada Diamantia. Que é a área mais recente de produção, né? É, a área mais recente. Começou no Vale do São Francisco? Começou no Vale, é, mas lá na Chapada, na região de Monte Chapéu, desde 2008 que eles vêm plantando e também na região de... Agora você falou em três fronteiras, Vale do São Francisco, Chapada e qual outra? Não, falei três fronteiras pelo seguinte, porque quando eu saio do Vale eu tenho um momento ali de transição que fica também perto do... e fica perto do São Francisco e a terceira fronteira está começando a plantar agora, que é na região de Barra, próximo a Erecer. Sim. Tá certo? Então eles estão começando a plantar lá agora, o projeto já está sendo implantado, são 200 hectares de uva. Agora que tipo de uva encontra nessa condição de clima, de solo e a possibilidade da região seca exatamente se botar só a quantidade de água que cada uva precisa, né? Um colega que explicou isso. Agora, que tipo de vinho melhor essa característica nossa aqui pode proporcionar? É mais espumante, é mais um tinto, é o quê? O nosso espumante tem realmente, é, nos surpreendido, né? Mas nós temos bons vinhos tintos, vinhos para ser bebido jovens, né? Não vou falar em potencial de guarda, porque para isso eu teria que ter alguns elementos, mas tem um vinho jovem. O que tem potencial de guarda? O vinho que tem um corpo, que tem uma estrutura, que pode ser guardado, vamos dizer. Ah, sim. O corpo do vinho, ele é formado pelo álcool, tanino, acidez e do soro. Então esse conjunto é o corpo do vinho, né? E vamos dizer, a harmonia desses elementos, ele vai me dar um potencial de guarda por mais tempo. Então, é, mas como os vinhos que eu estou falando são para beber jovens, eles necessariamente são vinhos para se beber até cinco anos, né? Mas com bastante fruta, muito agradável. Depois disso, ele fica comprometido, é? Não, ele pode declinar. Ah, sim. Pode declinar. O vinho, na verdade, o vinho é uma bebida viva, né? Quer dizer que essa história de que o vinho pode ser guardado indefinidamente no processo? Quanto mais velho, melhor, também assim. Ou explica melhor essa história aí. É, quanto mais velho, melhor, é um mito. É um mito, é? É um grande mito. Já está quebrando a nossa guia aqui. Nosso argumento de defesa era saindo por água abaixo. Só tomando um agora, depois dessa. Bem como o vinho mais caro é melhor do que os outros. Não, é outro mito, né? Nós temos vinhos que são feitos para bebês jovens, como eu te falei, né? Três anos, quatro anos, cinco anos, ele vai estar no ponto de se beber realmente. Daí ele pode entrar em declínio porque o vinho é uma bebida viva. Então essa troca, essa micro oxigenação que ele tem, ele vai fazendo com que ele vai perdendo cor nos vinhos brancos, nos vinhos tintos, vai ficando mais amarelado, mais dourado nos vinhos brancos. Então isso vai comprometendo esses vinhos jovens. Os vinhos de guarda não, eles se mantêm mais tempo, mais tempo até em garrafa, né? E com isso eles adquirem o que nós chamamos de buquê. Seriam os aromas que foi de envelhecimento do vinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente identifica a qualidade do vinho olhando só para o rótulo? Não, mas não é. Ah, esse vinho aqui é bom. Sim, mas o que que ele tem? Tem algum segredo no rótulo que a gente possa procurar para definir se esse vinho é bom ou não? Eu diria o seguinte... Não tem que necessariamente abrir a garrafa. Não, eu diria o seguinte, o vinho realmente, vamos dizer assim, os grandes vinhos, Chateau Petruz, Chateau Margot e vamos lá, o Romandé Conti, são vinhos que você olhando o rótulo você diz, né? E os vinhos também, sul-americanos, não vou citar viníclus, né? Mas peraí, peraí, não entendi. Olha para o rótulo e diz que é bom? Não. Com base em quê? Ele está te dando uma garantia de que ele deve ser bom. A reputação. É, a reputação. Isso é um posicionamento até de marca, né? Posicionou, pô, esse aqui é o melhor. Mas, como você falou realmente, para eu saber se esse vinho é bom ou se ele está bom, eu tenho que abrir a garrafa. Não tem... Não tem jeito. Não tem jeito. E para poder eu dizer se o vinho está bom, se ele está em condições de ser bebido, eu tenho que fazer uma análise, certo? Visual, olfativa e gustativa. Sem essas três análises, eu não posso dizer que o vinho está estragado ou não. Ou está ruim ou não. Você identifica a qualidade do vinho só com o cheiro da rolha? Eu também já vi muito isso, né? Tira, vai lá. Cheira a rolha não, o vinho é bom. Esse aí é um outro grande mito, né? E não é nem muito bom ficar cheirando a rolha, né? Concordo plenamente. Mas vamos lá. Por quê? Por que as pessoas cheiram a rolha do vinho? Porque existe um fungo, uma doença no vinho chamada bolchonê. É um apodrecimento realmente da rolha, né? Um fungo que ataca a cortiça, né? Então, esse vinho, ele... Não é que o vinho esteja... Ele está com aroma de bolchonê, ele foi contaminado pela rolha. Então, quando você tem dúvida, realmente, você tem que cheirar a rolha para comprovar se realmente há essa doença fúngica que ataca a rolha. Mas tem que apurar o faro, não adianta fazer só a cena, né? Não, não. Está aquela sacudida na taça, faz de conta que está... O vinho é uma bebida elegante, realmente, romântica, mas eu acho que o vinho é democrático, né? Pelas pessoas que têm direito a beber vinho. Eu vou te perguntar isso. A gente, na Bahia, no Brasil, a gente está produzindo mais vinhos, vinhos cada vez melhores. Mas eu ia te perguntar isso. A gente está bebendo vinho e está bebendo melhor o vinho, sabendo... Porque não precisa ser também tão requintado assim. Eu, por exemplo, sou um bebedor de vinho. Eu distingo vinho entre o que dá dor de cabeça e o que não dá dor de cabeça. Ainda não parei para estudar. Mas a gente pode aproveitar essa bebida, que é maravilhosa, realmente, com preços razoáveis. Não precisa ser um romântico contigo. A gente está bebendo mais vinho? O brasileiro está consumindo mais essa bebida? O brasileiro começou a consumir, vamos dizer assim, no início do século agora, né? Começou a consumir mais vinho. O vinho hoje já está começando a fazer parte da vida do brasileiro. Vamos dizer, aquelas outras bebidas, eles estão buscando mais o vinho agora. O crescimento do vinho, vamos dizer assim, teve um pico, né? Agora, nessa pandemia, nesse momento pandêmico, onde as pessoas ficaram mais em casa no mundo inteiro. E no Brasil, nós começamos a consumir mais vinho. Antigamente, era em torno de um litro e meio per capita. Hoje, nós já estamos chegando a cinco litros per capita ano. Que é já um volume grande, um aumento muito grande. E uma coisa também boa é que o brasileiro está começando a apreciar o vinho brasileiro. Hoje, nós temos vinho no padrão internacional, tranquilamente, para ser consumido. E de um jeito mais diversificado também, né? Não só, digamos assim, por razões festivas. O vinho, ele combina... Entrando mais na vida da gente. Parafraseando, Nelson Rodrigues, o brasileiro tem mania de cachorro vira-lata. Então, o pior vinho do mundo é o vinho brasileiro. Negativo. Nós temos vinhos excelentes. Eu vou fazer aqui um comentário. Isso é um comentário de Jaime. Champanhe é o melhor espumante do mundo. Não podemos negar. Mas o Brasil hoje produz espumantes de qualidade, tão bons, como os bons champanhes. São espumantes premiados no mundo inteiro. Essa produção de muco G vem muito de lá, da região de champanhe. O know-how... É, eles copiaram o know-how da França. Principalmente no processo de, vamos dizer assim, de elaborar o vinho, que é um processo tradicional. Champanhe é o vinho. Bom, fala um pouco agora do evento, Jaime. E vocês estão fazendo cursos também durante o evento? É. O evento Bahia Vinho Show é um evento que, eu posso dizer que já se consolidou, porque nós estamos na oitava edição, porque no momento de pandemia teriam ocorrido, acontecido quatro edições. Esse é o primeiro, então, depois da pandemia? Não, é o segundo. Já é o segundo. Nós tivemos no ano passado, em novembro. Sim. E agora nós estamos tendo, agora no mês de maio. É um evento que, vamos dizer assim, se consolidou, já está na agenda, vamos dizer assim, dos programas vinícolas da Bahia. hoje, o público que vai lá, é um público que realmente, vamos dizer assim, é um público muito misto, né? Diversificado. É, diversificado, porque tem pessoas curiosas, iniciantes, amantes, iniciados, profissionais. Está certo? Então, tem um, vamos dizer assim, um evento que democratiza esse momento de você estar junto com o vinho. É no Vila Galé, Salvador, no bairro de Undina. Começa hoje às cinco horas da tarde, vai até às dez da noite, e até dia seis de maio, dia seis de maio e depois de amanhã, né? Então, Sábado. Ou seja, até sábado. Lá no Vila Galé, Salvador. São mais de quatrocentos rótulos em exposição. É, quatrocentos rótulos, nós temos dezesseis expositores, né? Sim. É, e cada um tem cinco, dez, vinte rótulos. E vinhos nacionais? Nacionais, internacionais, né? Baianos, claro. Baianos, tem vinho baiano lá, tem uma vinícola baiana que está lá, vai estar lá com a gente, né? Inclusive, para a gente até já chegando para o final da nossa conversa, tem um ouvinte aqui perguntando, falando do vinho baiano, qual é a casta de uva que prevalece nessas regiões produtivas de vinhos aqui na Bahia? Olha, nós temos, muitas castas têm surpreendido essa produção. Por exemplo, uma delas que eu posso citar aqui é a xirrá, ou cirrá, como você queira chamar. Tem se adaptado muito bem. Eu agora tive a oportunidade de degustar lá na região da Chapada um vinho de cirrá que foi feito, foi produzido numa colheita de inverno e eu gostei muito do vinho. É a pergunta do Itamar, Itamar Maia. Diga que a cirrá tem como albeque também. Uma mesma casta no mesmo lugar, se a colheita no inverno para o verão faz diferença? Faz diferença, faz diferença. Vamos parar para pensar assim. No verão eu tenho mais exposição ao sol, tenho mais fotoperíodo, no inverno eu tenho um pouco mais de frio e essa amplitude térmica vai dar uma diferença muito grande. É muito conhecimento, muita informação. Você suja o pé? Ou seja, estou perguntando isso porque o sommelier a gente às vezes imagina aquele que só fica ali degustando o vinho. Você vai lá onde se colhe a uva? Você participa desse processo também? É, participo quando posso. E agora mesmo no mês de janeiro nós começamos a fazer um vinho, eu e um vitivinicultor aqui da Bahia, nós começamos a fazer um vinho em parceria com o vinho Malbec, ele está sendo afinado em ânfora, em talhas, como era produzido no Egito. Nós começamos agora, vamos beber esse vinho. E colhemos também, fizemos uma colheita em fevereiro e esse vinho também está sendo fermentado. Nós estamos afinando. Imagina que na hora de abrir, para você deve ser uma coisa especialíssima. E aí, em parceria com esse vitivinicultor e com a enóloga dele, nós estamos chegando agora nesse resultado. E nós estamos também produzindo um vinho que está sendo fermentado dentro da ânfora, como era feito na antiguidade. Legal. Jaime, olha, parabéns, sucesso aí. Oitava edição do Bahia Vinho Show, portanto, começa hoje lá no Vila Galé Salvador até sábado das 5 às 10 da noite, mais de 400 rótulos em exposição, rótulos aí produzidos no Velho e no Novo Mundo. E um dia, quem sabe, a gente vai chegar nesse nível, né, de sommelier internacional. Eu fiz a pergunta aqui nos bastidores, uma resistência. Para você, se notou em vinho que você é aqui, você teve que beber quantas garrafas, você vai fazer para a gente, mais ou menos. Eu posso falar, o pessoal... Não tem como aprender se não for também vivenciando. Eu posso falar, o pessoal vai dizer, Jaime tem problema com a bebida, bebe muito, né? Mais em média de uma garrafa por dia. Nossa. Levando a sério, isso é trabalho, não é brincadeira. É, levando a sério. Porque cada garrafa é uma experiência diferente. É um terroir diferente, é uma uva diferente, é uma região diferente, né? Então, a pessoa fala assim... Vou pegar um exemplo aqui. A Cabernet Salvião, que é uma das uvas mais conhecidas que nós temos, é uma uva internacional. Então, o que é que acontece? O que é que você acha de um Cabernet Salvião? De onde? Bordô? Chile? Estados Unidos? Brasil? Cada local é uma experiência diferente. Há uma mudança muito grande em termos de... clima, solo, manejo, produção, intervenção do mundo. Isso aí, valeu. Uma garrafinha por dia, hein? E muita história, né? Porque tem isso. Vinho é bebida elegante, tem gente pedante que fica tirando onda, como se entendesse muito, mas é uma coisa que chama muito conhecimento, muita história, muita geografia. Enfim, esse universo do vinho é riquíssimo, de verdade. Só uma pequena colocação, vinho é democrático e deveria fazer parte da declaração dos direitos humanos. Todo ser humano tem direito para beber o vinho, não é? É sagrado, então. É, faz bem para a saúde, horas bonas, para a mente, para a imaginação e para a saúde também. Jaime, muito obrigado mais uma vez. Jaime de Oliveira, sommelier internacional e oficial do evento desse Bahia Vinho Show, que começa hoje, juiz internacional de vinho também. Prazer, viu, conversar com você. Seja bem-vindo sempre e até uma próxima. Eu que agradeço a Tarde FM, a Jefferson, a Ernesto. Eu queria dizer para vocês o seguinte, estão convidados para o evento do Bahia Vinho Show, começa hoje às 17 horas, vai até sábado. Todos os dias às 17 horas tem palestra nesse evento, está tendo um curso em paralelo de formação profissional de sommelier e nós estamos lá esperando vocês. Maravilha, um abraço forte, valeu. Muito obrigado. Agora sete para as nove na Tarde FM.